Olá, alunos da EJA! Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema Onde Estamos no Universo? E a gente vai descobrir um pouquinho onde nós estamos nesse universo que é tão diverso e grande, né? E aí, para o início da nossa aula, né? Para essas boas-vindas, eu trago aqui uma frase de Galileu Galilei. Galileu Galilei foi um cientista importantíssimo, principalmente para o estudo dos astros, dos corpos celestes. E ele diz o seguinte, a verdade é filha do tempo e não da autoridade. O que isso quer dizer? O que ele queria chamar a atenção para nós quando ele falava sobre isso? Ele traz a importância da gente ter essa compreensão de que a verdade, ela não tem uma autoridade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se um rei, um presidente, um governador, se ele chega aqui hoje e fala, a partir de hoje, isso daqui não é mais preto, vai se chamar rosa. O nome pode até mudar, mas o que significa essa cor preta para a física? Isso não vai mudar, isso não pode mudar, porque essa verdade, ela é filha do tempo e não da autoridade, não dos dogmas. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não existe uma verdade absoluta, que na ciência não existe uma verdade absoluta, né? Tudo é o quê? Tudo é resultado de pessoas que estudaram, que são pessoas de seu tempo, dentro do contexto, dentro do que se sabia naquele momento, naquelas condições. Amanhã, daqui a um ano, daqui a 100 anos, tudo pode mudar. Por quê? Porque isso faz parte da ciência. Isso faz parte do que a ciência compreende como verdade, que ela não é fixa, ela não é permanente, ela vai ser fluida, né? Ela vai ser filha do seu tempo. Tranquilo? Que a gente possa ter essa compreensão sobre a ciência e sobre a vida. E aí, para hoje, né? Eu trago essa música, Alô, Alô Marciano, de Rita Carvalho, Roberto Zinóbio e Afonso de Carvalho, que essa música foi muito conhecida, é muito conhecida na voz de Rita Lee, né? E ela fala o seguinte, né? Eu trouxe só um trechinho. Alô, alô Marciano, aqui quem fala é da Terra. Para variar, estamos em guerra. Você não imagina a loucura. O ser humano está na maior fissura, porque está cada vez mais down in the high society. Então, o que isso quer dizer? O que é essa música? Por que a Pró trouxe essa música? Vamos pensar. O tema da nossa aula é onde estamos no universo. Quando a gente pensa onde a gente está no universo, vamos imaginar, se a gente tivesse que dar o nosso endereço para o Marciano, como é que seria isso? E é isso que a gente vai entender aqui. Se a gente lá na frente tem como conversar com o Marciano, a gente tem que se situar. Uai, em que galáxia eu estou, em que sistema solar eu estou, em que, qual é a ordem, qual é o planeta em que nós estamos, em que nós vivemos. Então, tudo isso faz parte dessa localização. E lembrem que nós estamos falando de território, tá? O nosso tema gerador desse momento é território. E a gente vai compreender por que é importante a gente pensar território e a gente pensar território se localizando, onde nós estamos no universo. E aí eu trago essa charge, que ela diz o seguinte, desmatamento na Mata Atlântica cresce quase 60% em um ano, tá? E olha essa conversa aqui, hein? Me disseram que havia uma floresta por aqui, em algum lugar. Sabe me dizer aonde? E aí, essa vaquinha, né? Olhando, tipo assim, não tenho ideia. E por que tem essa vaquinha específica? Porque nós sabemos hoje que boa parte dos problemas que nós temos nos biomas de desmatamento e de queimadas também, infelizmente, elas são resultado de um avanço do agronegócio, tá? Por quê? Porque é necessário pasto. É necessário pasto para que as vacas, né? Para que o boi, ele consiga se alimentar e a gente consiga ter leite, a gente consiga ter carne, né? Mas, assim, a forma como é feito, né? Predatória, como é feito esse desmatamento, como é feito esse processo, para que nós possamos produzir e comercializar e exportar, né? Essa carne bovina e todos os seus derivados, né? Isso tem trazido para nós, enquanto sociedade brasileira, uma consequência e um problema muito grave. Problema de água, problema de desmatamento, de perda de diversidade, e tudo isso tem a ver com o quê, pró? Tudo isso tem a ver com território. A gente compreendeu o quanto território é local de disputa e de poder. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, quando a gente fala, assim, de território, a gente tem que lembrar de que palavra? Terra, não é verdade? A gente lembra da palavra terra, né? Terra e território têm uma similaridade, né? E quando a gente pensa em território, a gente tem que pensar também em riquezas. Riquezas econômicas, né? Dinheiro. E a gente tem que pensar também em riquezas de diversidade, de recursos naturais, tá? Então, quando a gente pensa em território e a gente for discutir dentro desse bloco gerador, de temas geradores, território, a gente tem que compreender isso. Que território é lugar de riqueza, riqueza econômica, riqueza de recursos naturais. E recursos naturais também trazem riqueza econômica para um país, para um território, para um local, certo? Além disso, a gente tem que compreender que quando a gente fala de território, a gente, além de falar de terra, de espaço de terra delimitado, né? A gente tem que falar sobre riqueza e sobre poder. Porque quem tem terra, quem tem dinheiro, quem tem recursos, tem poder. E a gente tem que compreender, está na mão de quem o poder hoje na nossa sociedade? A quem serve esse poder? Serve a nossa sociedade? Serve para um bem comum ou não? Ou serve a poucos e a pessoas específicas, a grupos específicos e não a grande parte da nossa população? E a gente tem que se questionar sobre isso. E a gente tem que ficar atento sobre essas relações de poder, né? E o território. E além disso, quando a gente fala em território, a gente fala também de organização. E fala de manutenção desse território. Porque se eu não tenho uma organização e eu não tenho condições para manter esse território, eu posso perdê-lo, né? E eu posso perder, inclusive, recursos naturais, eu posso perder, inclusive, recursos econômicos, tá? Então, percebam quanto é complexo e quanto é rico essa discussão sobre território. E o quanto a gente precisa ficar atento, né? Sobre o que nas ciências, o que na matemática, na geografia, na história, né? Nós temos para discutir sobre território, tá bom? E aqui na ciência, dentro do estágio 4, né? A gente vai discutir muito sobre esse tema território e tem discutido muito sobre esse tema território a partir de um olhar de território enquanto o nosso planeta, enquanto universo, tá? Por isso, e não por acaso, nós temos hoje como tema da nossa aula onde estamos no universo, tá? Porque a gente precisa se localizar, a gente precisa saber qual é o nosso território, qual é o nosso espaço, né? Qual é o nosso lugar dentro desse universo, tá bom? E aí, então, como objetivos da nossa aula de hoje, primeiro, localizar o planeta Terra e o sistema solar e a galáxia em que ele está situado, segundo, associar o movimento diário do Sol e demais estrelas do céu ao movimento de rotação da Terra, terceiro, identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra. Então, nós temos esses três objetivos e a ideia é que no final da nossa aula, vocês saiam daqui com esses objetivos, ó, na ponta da língua. E aí, para a gente entender primeiro, né, a Terra e o universo, a gente tem que compreender que dentro desse universo, com diversas galáxias, nós estamos situados na galáxia chamada de Via Láctea, tá bom? E daqui da Terra, a gente consegue ver a nossa galáxia, a gente consegue ver onde nós estamos, né? Se nós vamos para um ambiente, né, mas sem essas luzes artificiais da cidade, né, no escuro, vamos dizer assim, à noite, a gente consegue ver. Essa faixa de luz aqui, né, é o que nós chamamos de Via Láctea, tá? E aí, então, a Via Láctea, né, que é essa galáxia, faz parte, né, nós fazemos parte dessa Via Láctea. E nós estamos situados bem aqui nessa regiãozinha, certo? Como se a gente estivesse na beira, na periferia, tá? Da nossa Via Láctea, da nossa galáxia, tá? E aí, por isso, é que a gente consegue visualizar daqui de onde nós estamos, à noite, né, num local com pouca ou nenhuma luminosidade aqui terrestre, a gente consegue ver essa Via Láctea, né? Ver toda essa outra estrutura que está aqui. E essa é a posição, vamos dizer assim, aproximada aqui, claro, do quê? Do nosso sistema solar, tá bom? Então, nós estamos na Via Láctea, no sistema solar. E dentro do nosso sistema solar, né, nós temos a nossa estrela maior, que é o Sol, e é a mais próxima de nós. E desse sistema solar, né, ao redor desse Sol, nós temos os planetas, tá? Mercúrio, Vênus, Terra, onde nós estamos, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tranquilo? Tudo certo até aqui? Mas, quando a gente pensa, né, um pouquinho sobre o que é o sistema solar, né, a gente tem que entender que esses planetas que estão aqui, eles não estão aqui por acaso, que nós não estamos por acaso no sistema solar. Nós estamos organizados dentro desse sistema solar, né, girando ao redor desse nosso Sol, dessa nossa estrela, por quê? Porque existe uma força, né, que é chamada da força da gravidade, ou força gravitacional, que impulsiona e atrai, né, nós daqui da Terra e os outros planetas para ficar próximos a esse Sol, tá bom? E, inclusive, nós fazemos uma força contrária também, né, de aproximação, que faz com que, ao invés da gente ir em direção, né, ao Sol, a gente orbite, a gente gire ao redor do Sol. Tranquilo? Tudo certo até aqui? Pró, mas o que é que é essa tal, dessa força da gravidade, né? A força da gravidade é uma força de atração, que existe entre os corpos. Então, vamos imaginar que o Sol e nós, aqui da Terra, nós somos dois corpos diferentes, tranquilo? E que, de alguma forma, nós estamos atraídos, certo? Atraídos através do quê? Através dessa força da gravidade. E, no caso aqui da superfície terrestre, é a gravidade que nos empurra para baixo, permitindo que fiquemos presos à superfície. Por exemplo, por que nós, aqui da Terra, a gente não sai voando, né, ou flutuando, como a gente vê nos filmes, né, de astronautas, ou as pessoas na Lua, ficam meio que flutuando. Por que a gente não fica assim aqui na Terra? Porque aqui na Terra, né, o nosso planeta faz também, né, uma ação, né, tem uma atração, através dessa força da gravidade, atuando sobre o nosso corpo, que faz com que a gente fique com o pé no chão, e não flutuando por aí. Tá certo? Essa mesma força da gravidade que atua sobre nós, aqui na Terra, é ela quem vai atuar também, atraindo, né, o nosso planeta, a nossa estrela, que é o Sol. Tranquilo? Tudo certo? Então, se a força da gravidade não existisse, seria impossível viver na Terra, pois todos os objetos e seres vivos estariam como? soltos no espaço. Tá bom? E aí, quando a gente pensa no sistema solar, a gente tem que lembrar, né, já um pouquinho sobre quais são os movimentos. Existem movimentos, né, dos planetas ao redor do nosso Sol? Sim. E a gente observa muito bem isso aqui, ó. A gente vai observar o quê? que nós temos o Sol, né? Isso daqui, claro, tá fora de escala, tá bom? O Sol, e nós temos os planetas aqui girando ao redor desse Sol, certo? E os planetas, quando eles giram ao redor do Sol, eles fazem um movimento chamado de translação, tá bom? Translação. E quando eles giram também ao redor de si mesmos, eles fazem um movimento chamado de rotação. Girar ao redor de si mesmo, rotação. Girar ao redor do Sol, né, é um movimento de translação. Tranquilo? E o que que essas coisinhas aqui girando ao redor do planeta, essa coisinha aqui girando ao redor do planeta é um satélite natural, é uma lua desse planeta aqui específico. Tranquilo? Quando a gente pensa nessa outra imagem, né, nós aqui na Terra, nós estamos onde organizados, nós somos o terceiro planeta, né, que é o mais próximo do Sol e que orbita, ou seja, que gira ao redor desse Sol, tá bom? E a gente pode perceber o que aqui também? O movimento dos planetas ao redor do Sol. Percebe que os planetas mais próximos do Sol, eles estão girando mais rápido em comparação a esse aqui, ó, mais distante, que nem parece que tá se movimentando, né? Então, o que que acontece? Quanto mais distante da nossa estrela, menor essa força de atração, né? E aí, exercida pelo Sol, e isso faz com que esse movimento ao redor do Sol também fique mais lento. Beleza? Tudo certo? E nós, então, estamos no sistema solar, sendo o terceiro planeta mais próximo do Sol. Então, o sistema solar e a Terra. O Sol é a nossa estrela mais próxima, né? A Terra é o terceiro planeta em distância do Sol, ou seja, o terceiro planeta mais próximo do Sol, né? Por causa de sua localização em relação ao Sol, o planeta Terra é considerado um planeta interno. Os quatro primeiros planetas, né? Mais próximos do Sol são chamados de planetas internos. E nós somos, fazemos parte desse grupo, né? De planeta interno. E o, é, ela se mantém em sua órbita, a Terra se mantém em sua órbita graças às forças da gravidade. E a própria que é órbita? Órbita é o caminho que a Terra faz, ou qualquer outro planeta faz ao redor do Sol, ao redor de uma estrela, certo? É esse caminho, é esse percurso que é feito. Quando a gente pensa no Sol e na Terra, é a órbita que o planeta Terra faz ao redor do Sol, certo? Quando a gente vai localizar, né, o nosso planeta, então, nós temos os quatro, esses quatro primeiros planetas aqui, mais próximos ao Sol, são chamados de, né, os planetas mais internos, e os planetas mais externos, seriam esses outros quatro, tá? Então, nós temos aqui, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Então, e aqui o Sol, certo? E os mais afastados, depois de Marte, nós temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tudo certo? Tranquilo até aqui? Então, a Terra, né, quando a gente pensa na Terra e no Universo, o que a gente compreende? O que a gente começa a observar, então, né, que existem forças de atração, e essas forças de atração são forças de quê? Forças gravitacionais, que atraem, por exemplo, a nossa Lua, que é o nosso satélite natural, para próximo do nosso planeta Terra. E essa atração é tal que faz com que a nossa Lua gire ao redor do nosso planeta. E nós, nós aqui do planeta Terra, né, junto com a Lua, né, somos atraídos por quem? Pelo nosso, pela nossa estrela maior, vamos pensar assim, que é quem? Que é a, é o Sol, certo? E essa atração do planeta Terra, né, e dos planetas, essa atração dos planetas para o Sol fazem com que nós pensemos o quê? E nós nos comportamos de que forma? O nosso planeta se comporta de que forma? Girando ao redor do Sol, girando ao redor dessa estrela. Pro, e essa relação de forças, né, ela tem a ver com o quê? É simplesmente porque o Sol é a estrela? Não. Essas forças de atração, elas são muito envolvidas com a massa. Lembra que a gente estudou, né, sobre a massa? Então, quando a gente fala sobre a massa, né, a massa do Sol, da nossa estrela Sol, é muito maior do que a massa do nosso planeta. E quem tem corpos maiores, com maior massa, eles vão ter maior força de atração. E aí, por isso, que não é o Sol que gira ao redor do nosso planeta Terra, mas sim, nós que giramos ao redor do Sol. certo? Tranquilo? E a mesma coisa acontece nessa relação entre nós e o nosso satélite natural, que é a nossa Lua. Por quê? Porque a massa do nosso planeta Terra é muito maior do que a massa da Lua, certo? E aí, isso faz com que o planeta Terra tenha maior força de atração em comparação ao a Lua, ao nosso satélite natural. Isso faz com que, então, ao invés da gente girar ao redor da Lua, quem gira é a Lua ao redor de nós, certo? Então, a Lua, ela faz esses dois movimentos. Ela gira ao redor do nosso planeta, planeta Terra, e gira também junto com o nosso planeta Terra ao redor do Sol, certo? Relembrando aqui esses movimentos, tá? A gente tem um movimento de rotação, que é quando esses corpos celestes, a Lua, as estrelas, os satélites naturais, os meteoros, os asteroides, todos eles são chamados de corpos celestes, ok? Então, nós todos, né, esses corpos celestes, os planetas, os satélites, eles vão fazer movimentos ao redor, certo? De si mesmos, então, vai fazer um movimento de rotação, quando ele gira ao redor de si mesmo, vão fazer também um movimento de translação, quando ele gira ao redor do quê? Do Sol, certo? Dessa estrela maior e mais próxima de nós, que é o Sol. Tranquilo até aqui? Pro, e esse negócio de satélite natural e satélite artificial, vamos pensar, a Pro já falou aqui que a Lua é o quê? É o nosso satélite natural, certo? Que, por que ele é o nosso satélite natural? Porque ele é um corpo celeste, certo? Que gira ao redor do nosso planeta. Todo corpo celeste que gira ao redor de um planeta é chamado de satélite natural. No nosso caso, nós só temos um satélite natural, nós só temos a Lua, certo? Outros planetas vão ter diversos satélites naturais, diversas Luas, beleza? Só que nós, humanos, que trabalhamos com estudo, tecnologia, busca para desenvolvimento, nós fizemos o quê? Nós construímos satélites artificiais. Então, satélite artificial é um objeto, certo? Que vai girar ao redor do nosso planeta, beleza? Então, e que foi construído por nós, seres humanos. Essa é a diferença entre um satélite natural de uma forma bem simples aqui, certo? Essa explicação. Essa é a diferença então do nosso satélite natural para, que é a Lua, para os satélites artificiais que vão estar aqui orbitando, né? O nosso planeta. Lembrando que orbitar é o quê, minha pró? Orbitar é girar ao redor, fazer um caminho, fazer um percurso, certo? Tranquilo? No caso aqui, nós temos os satélites naturais ou artificiais orbitando, ou seja, girando, fazendo um caminho ao redor de quem? Dos planetas, tá bom? A gente vai ter também os satélites, desculpa, os planetas orbitando, girando, fazendo um caminho ao redor de quem? Do Sol, certo? Que é a nossa estrela. Além disso, tudo que nós falamos, né? Até aqui, então nós já nos localizamos, beleza? Pensamos em território, começamos essa aula discutindo sobre território, né? Se a gente fosse explicar um marciano ou um outro ser extraterrestre, inteligente, como ele iria nos localizar, porque lá no futuro a gente é tudo amigo. E aí, o que a gente faz? A gente, para mandar o endereço, para eles virem nos visitar, o que acontece? A gente tem que se situar, né? se situar onde? Que nós estamos numa galáxia dentro do universo, aí, diverso que nós temos, nós estamos numa galáxia que é chamada o quê? Galáxia Via Láctea. E que nessa galáxia nós estamos num sistema solar, certo? E esse sistema, nesse sistema solar, onde a nossa estrela é o Sol, nós temos o quê? nós estamos localizados, né? Como o terceiro planeta mais próximo do Sol, que é a Terra. Beleza? E aqui, dentro da Terra, né? A gente também tem esferas, ok? As esferas, entre aspas, né? As esferas da Terra. O que são as esferas da Terra? A gente tem que pensar como a Terra está dividida, as divisões, as organizações do nosso planeta. O nosso planeta, ele tem quatro grandes territórios, vamos pensar assim, quatro grandes estruturas para a gente estudar, pensando aqui didaticamente para a gente estudar, nós temos a atmosfera, a litosfera, a hidrosfera e a biosfera. Pró, qual a diferença entre elas? Todas elas fazem parte do planeta Terra? Sim, todas elas. Só que o que acontece? A atmosfera, né? É essa porção do nosso planeta gasoso. é todo o gás, toda essa porção de gases, né? Que estão ao redor do nosso planeta. Onde estão os nossos satélites, onde também acontecem os fenômenos meteorológicos, então, raios, nuvens, chuvas, os ventos, ciclones, tudo isso faz parte do quê? Da nossa atmosfera. Além disso, nós temos a litosfera, que é essa parte, né? essa camada, vamos dizer assim, da nossa Terra, onde vai estar o quê? Que vai nos sustentar, né? Essa parte rochosa do nosso planeta, tá? E que também vai ter várias camadas dentro dela, ok? E a nossa hidrosfera, hidro vem de água. A hidrosfera, então, é toda a porção, aquosa, toda a porção de água que existe no nosso planeta. nas suas mais variadas, nos seus mais variados estados físicos, certo? Nós temos, então, a água na forma sólida, os gelos, as geleiras, né? Que estão nos polos, nós temos água líquida, nós temos vapor de água, tá? E isso é uma característica muito peculiar e até então, né? Conhecida apenas aqui no nosso planeta, que é o quê? Nós temos a água nos três estados físicos da matéria, no estado sólido, líquido e gasoso, acontecendo naturalmente. Pro quer dizer que em outros planetas não tem água, não existe água, mas não nos três estados físicos da matéria, principalmente, não encontramos, até o momento, né? No nosso sistema solar, nenhum outro planeta que tenha água no estado líquido, ok? Além disso, nós temos a biosfera, bio, fim de vida. Então, o que é essa porção da Terra, chamada biosfera? É toda a vida do nosso planeta, certo? Toda a vida do nosso planeta vai estar aqui na nossa biosfera. Então, nós temos essas quatro grandes esferas, essas quatro grandes divisões, grandes porções, né? Do nosso planeta. Tranquilo até aqui? Tudo beleza? Tudo certinho? Então, vamos seguindo. E aí, vamos ver o que aprendemos hoje? Então, a gente vai fazer aqui um exercício rapidinho, certo? Para ver se vocês estão craques sobre, né? Essas esferas do planeta Terra, tá? Então, vamos lá, testando seus conhecimentos. O rio Jacuipe, que é esse rio, né? Que banha aqui o nosso município, o município de Feira de Santana. Quando a gente fala de rio, rio é água, que ele faz parte de que esfera? O que vocês acham? A hidrosfera. Nota 10 aí para quem falou que é a hidrosfera. O rio Jacuipe, quando falamos de água, no nosso planeta, tá dentro dessa divisão da hidrosfera. E quando a gente observa, ó, essa imagem aqui, esse videozinho rápido, né? Em que esse lagarto, ele se alimenta dessa formiga, a gente tá falando de seres vivos. toda porção viva de seres vivos do nosso planeta faz parte de qual das quatro esferas? A gente acertou quem disse o quê? Biosfera, tá? Última, quando a gente tá lá, né? Como nessa imagem aqui, vamos imaginar um pouquinho, né? Que uma pessoa está sobrevoando, né? Num avião e tá vendo as nuvens. Onde é que fica essa porção das nuvens? Que os aviões fazem, né? Seus voos, e que nós fazemos essas viagens, qual é essa porção no nosso planeta Terra? Falou de ar, falou de nuvem, falou de ventos, falou de viagem de avião, a gente tá pensando em quem? A atmosfera. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, resumindo a nossa aula, né? Nós localizamos a Terra no universo, né? Que o planeta Terra está na galáxia Via Láctea, sendo o terceiro planeta do Sistema Solar e nós vimos também as quatro esferas da Terra. O planeta Terra podendo ser dividido, né? Para ser estudado em quatro esferas, que são a atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. Agora é a sua vez de fazer atividade, sua vez de buscar um pouquinho mais, de estudar. Eu fico por aqui, agradeço, peço que se cuidem, usem máscara, bebam água, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho!